Fala pessoal, beleza? Franz Rezende de novo, Dama 4, Gonda Vícez, pessoal, estamos começando a garagem, aqui é a garagem e ela vai ser feita por último, só que é um alinhamento que pega da garagem, entrando na sala e vai sair lá na área de rasqueirão de ajuda vital, tá vendo? Essa linha aqui ela vai cruzar de fora a fora, então o que a gente fez? Quando a gente tirou o esquadro da sala, a gente já tirou o esquadro levando em consideração essa parede aqui, que é a parede da entrada da casa, aqui é a porta da entrada, tá? Então a gente levou em consideração essa parede, o alinhamento tem que sair aqui exatamente onde está essa linha, vou mostrar para vocês, essa linha do esquadro aqui pessoal, ela corre aqui na garagem, dentro da sala até sair na área de rasqueira, então quando a gente fez o alinhamento da sala, a gente já esticou essa linha, fez a sala, fez a área de rasqueira e agora a gente vai começar aqui de novo. Para começar aqui, o que a gente precisa? A gente precisa dessa linha aqui, que é a linha desse pilar aqui de cima, vocês estão vendo aqui, então ali a soleira morre exatamente lá, tem que esticar uma linha aqui, cruzar com essa linha que vem da sala, para você poder achar isso aqui, que é o esquadro galera, isso aqui é o esquadro do ambiente. E qual que é o B.O. aqui Davi? Como essa parede aqui está fora, Como essa parede da garagem aqui está fora, o que a gente fez? Cruzou as linhas e agora o Davi vai ajustar as peças desse recorte aqui, essa peça aqui parece inteira, mas na verdade a gente vai ter que tirar um pedaço dela no pé da parede lá, porque ela está fora de esquadro, aqui essa parede está fechando, então aqui o piso começa um pouco menor e aqui ele chega praticamente inteiro, para seguir o mesmo alinhamento aqui, cruzar sempre o esquadro. Garagem pessoal, já mostrei vários vídeos de garagem para vocês, garagem tem um macete, tem uma manha para você pôr no esquadro, a entrada aqui é um vão livre aberto, está vendo? O que manda? O que manda é a viga lá em cima, está vendo? Essa viga aqui, geralmente embaixo dessa viga vai ter uma soleira, que é exatamente a soleira da entrada da garagem, então quando vai fazer o esquadro, você tem que levar em consideração que a sua parede principal na verdade é a viga de cima, que vai virar a sua soleira embaixo, cruzando com outra linha para fazer o seu esquadro. Então o que a gente fez? A gente pegou a ponta de cá, com a ponta de lá, jogou para o chão, esticou uma linha. Esticou uma linha, tem uma linha aqui, essa linha aqui, ela representa exatamente aquela viga lá em cima. Você cruzou essa linha da viga com a linha do alinhamento da sala, aí o piso fica exatamente dentro do esquadro, exatamente aqui, dentro do esquadro, bonitinho. Agora só o Davi César chegar o aço aqui e pôr na máquina, beleza? É isso pessoal, para não fugir, tira 10, 15 minutinhos do seu tempo, estica as linhas, confere, confere de novo, para ter certeza, confere mais uma vez para não dar erro. Aí depois que tiver tudo alinhado, tudo esquadrejado, aí você solta, você faz a massa e solta o piso. Preparação, planejamento e preparação do ambiente pessoal, é o que faz o negócio ficar zero, beleza? Não adianta sair fazendo massa e soltando o piso de qualquer jeito não, tem que tirar um tempo, esquadrejar, alinhar, ver os recortes que o Davi está fazendo agora. Vai conferir o tamanho dos recortes que vai dar em cada ambiente aqui agora, para a gente poder definir, beleza? É isso, esse é o serviço que tem que ser feito. Beleza pessoal? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe os seus comentários, novos comentários, novos vídeos e já sabe, quer fazer o que o mestre ali faz? Entra aqui embaixo, entra aqui embaixo, Curso Azulejista vai te ensinar a fazer tudo o que você precisa de acabamento.